Relaxa, gente, ó. Calma, calma, calma. Calma com o quê, dona? Por que a gente tá chegando agachadinho? Será que ele tá aqui? Agora sim, agora sim. O sargento-tenente tio Cláudio? Não, ele só é delegado Cláudio. Ele é o quê? Só delegado? Aham, delegado Cláudio. Ah, tá. Então, menino, a gente colocou você que você já apareceu no Jornal Nacional, no Cidade Alerta, que você tava desaparecido, mano. Eu sou famoso? Você tá famoso não, de uma forma boa. Como assim, mãe? Ah, de desaparecido, ué. Eu tô sendo procurado pela polícia? Tá. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ô, dona, aproveita, frente aí logo ele. Não, peraí, peraí, menino, volta aqui. Deixa eu contar a boa. Deixa eu vir cá rápido. É, você tá sendo procurado pela polícia, né? Aham. Mas sua mãe é a polícia. Mas eu não vou prender você, filho. Ah, a coisa tá boa, velho. Mas se você procurar... Ô, dona Maria, você pode me prender se você quiser. Não, não quero. Não quer? Não, o Derek vai ser preso. Vou ligar aí pra polícia. O que eu preciso fazer? Dar um socorro em alguém pra ser preso agora, é? Pra que você quer ser preso? Por você. Eu e você presos. Nunca vou colocar preso com você. Você já tá preso comigo? Ela tá casada comigo, já. Oi, garoto. O que que é? Não, dona Maria. Fala. Ela lá na prisão vai ter comida de graça? Aham. Mas banho frio. Banho frio? É, banho frio. E uma cama pra dormir? Tá bom, cara? Que? Aí tem uma cama pra dormir? Não, vai dormir no chão. Ah, tá bom. Me prende. Bora, vai. Tá bom. Tá melhor que a casa dele lá nos peixes, já, dona Maria. Tem que trabalhar pra comer. Então, lá ele come de graça, pelo menos. Eu vou ligar aqui pra polícia. Vai ligar? Pede pra ver uma mulher bem bonzinha, tá bom, comigo? Ah, cala a boca. Ah, 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 oh, então, né? Eu gostaria de cinco viaturas. Cinco. Eita. É, pra prender o Meliante. Eu achei. A recompensa era de quanto mesmo? Cinco milhões? Então, eu achei. Ele tá aqui na minha casa. Eu achei aqui também, aqui, ó. Eu, Maicon. Cala a boca, Maicon. Me dá um pouco do dinheiro aí dele. Se eu que vou me entregar, se eu que vou me entregar. Policial, eu não tô aqui, não. Não vem me buscar, não. Aí, né, o que acontece? O policial é, então, né? Eu achei ele e eu quero a recompensa, tá bom? É isso, tchau. O endereço é... Segue o baile, tchau. Ok, segue o baile. É o nome da rua. Que isso? Ah, deixa eu ligar aqui de novo. Qual que é o número? Oh, esqueci de falar o número. O número é 321. Obrigada. Ah, tá. Segue o baile 321. Isso. Eita, não sabia não. Tu falou nosso endereço. Falou. O que que tem? E se alguém invadir a nossa casa aqui, dona Maria? Eu sou policial, esqueceu? Mas se a gente não estiver aqui na casa e quando invadirem, levaram tudo, a gente não estiver aqui, a gente volta e não tem nada. Que bom, ante as coisas do que nós. O quê? Ante as coisas do que nós. Então, por que a gente não vende o Dereck por 50 milhões? Não. Ele não invadiu isso. Ele vale 1 real. Ele não vale 1 real? Ele vale... Ele vale o quê? Nada. Ele é mó pobre. Ah, tá. Sai daqui. Ô, dona Maria. Ai. Oxi. Pera aí que o Gabriel tá passando mal aqui. Então, menor, você vai ter que sair desse emprego, pô. Ô, a minha... Meu Deus, eu faltei na consulta. Você faltou na consulta? Sim, era dia 31. Foi ontem. Meu Deus, vamos ter que ir amanhã, então, pra consulta? Sim. Será que a médica não vai ficar brava, não? Não sei. Eu faltei na consulta. Meu Deus, dona Maria. Agora eu columbrei também. Meu Deus, eu faltei na consulta. E agora? Agora a gente vai ter que ir lá amanhã. Ah, eu vou ligar pra ela, pera. Alô? Oi? Ah, então, né, doutora? Deixa eu te contar uma coisa. É que não deu pra mim ontem. Eu fiquei... É... Eu fiquei... Eu fui no mercado. Aí não deu. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa é você, ô. Eu vi você tirando foto na praia. Não. Eu não fui pra praia, não. Foi? Não fui, não. Foi, sim. Ah, mas então, né? Eu posso ir amanhã? Pode, né? Fazer o quê, né? Ah, depois da manhã, né? Pode ser? Eu vou pra praia de novo. Você vai ver. Não, não vou, não. Obrigada. Tchau. No dia seguinte. Ah, que bom que voltamos da praia, hein, dona Maria? Oxi. O que é esses carros aqui? Ah, sim. Aqui, quando a gente foi pra praia, né? Eu pedi pro homem deixar trazer dois carros aqui. Pra que esses carros aí, menor? Nossa, muito louco. Ah, esse daqui vai ser meu. Ai, 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 nossa. Tá com um cheirinho de novo ele, hein? É porque é novo. É novo, novo, novo? É, eu comprei. Acabou de sair da fábrica? Aham, eu comprei. Nossa. Que dinheiro, dona Maria? Você não tava juntando dinheiro pra comprar o berço de ouro? Tava, mas eu já comprei já também o berço. Comprou? Oxi. E cadê esse berço que eu não vi ainda? É porque eles tão fazendo, né, filha? É de ouro. Tem que esperar eles fazerem. Mas eu já paguei, já. Então, e seu filho? Você não tá preocupada, não? Que aquele tubarão tava correndo atrás dele no mar, lá? Ah, ele sabe se virar, ele sempre volta. Ele vai voltar, então. Ah, então, dona Maria. Ah, deixa eu vir aqui no banheiro, me secar um pouco. Se secar? Oxi, já tava chegando a ver uma caminhada. Deixa eu escovar meus dentes aqui com você. Pera aí. Ai, querendo uma bafo de bosta. E você, o bafo de jacaré? Hã? Ai, eu vou... É tomar um chá aqui. Não, pera aí. Deixa eu ir também. Ah! Oxi! Doutora? Doutora? Oi, dona Maria, tudo bem? Oi, mas... Oxi. Mas o que você tá fazendo aqui, doutora? É, você esqueceu de mim, né, o gorda? Não, não esqueci, não. Ô, dona Maria, o que você esqueceu dela? O quê? Eu também não sei, não tô entendendo. É, esqueceu. Sabe que dia é hoje? Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Te lembra alguma coisa? Não me lembra, não. É, sua remelenta. Ah, não, lembra... No dia 31, nós tínhamos uma consulta importantíssima. Ah, lembrei, dia 2 é dia do meu aniversário. Hoje é meu aniversário? É o quê? Seu aniversário, dona Maria? É, eu faço aniversário dia 2. Meus parabéns. Para mim. Para que isso daí, menina? Oxi. Mas não é meu aniversário? O que que eu me morro? Meu aniversário? Você nem faz aniversário agora. Já foi seu aniversário. Já ouvei a coroa. Qual você sabe? Oxi. Eu fiz o seu RG. Eu não tenho RG? Não é Maria? Ela viu? Ô, doutora, quantos anos que ela tem? Ah, você quer saber? Não. Ele não quer saber. Eu quero saber, doutora. Ah, então, né? Mas vem aqui eu. Três vezes. O quê? Não é Maria? Três meses só. Nossa, a diferença é de três meses. Meu Deus. Três... Três meses não. Três vezes. Mentiroso. Ela tem o vinte. Imagina ela. Ela tem o vinte e cinco. Quantos anos que ela tem, doutora? Sessenta e dois. Mentirosa. Se eu tivesse sessenta e dois, seria gravidez de risco. E o bebê não estaria tão bem assim. Ela tá mentindo. Por isso que eu vim falar aqui com você. Ah, que mentirosa. Mentira, mentira. Sessenta e dois. É gravidez de risquíssimo. Mentiroso, não é não. Existe isso, dona Maria? Não, ela tá mentindo. Porque antes... Eu não mento, não. Mente sim, porque antes... Antes, eu pesquisei tudo sobre o bebê. E quando você tem... Mentirosa, sabe nem ler. Quando você tem sessenta anos, cinquenta, por aí, você não pode engravidar. Porque é gravidez de risco já. Ou você pode morrer, ou o bebê pode morrer. Então, dona Maria, eu tenho uma próxima notícia pra você. O que que é? Vamos ter que ir no meu consultório. Fazer o que lá? Ô, doutora. Oxi, você é meio estranha, né, doutora? O que que foi, menino feio? Sai daqui, tira essa criança perto de mim aqui. Oxi, que mal grossa. É, ele é criança mesmo. Dez anos ele tem. É, criança que faz criança. É. O que? Como assim? É verdade. Ah, mas vamos lá, então. Eu tô tomando meu cafezinho aqui. Vamos lá, dona Maria. Vamos indo, então. Ai, vamos indo, então. Deixa ela tomar... Pô, mas você nem perguntou como que ela invadiu nossa casa, né? Ai, depois a gente pergunta. Entra? Tá, vou entrar, então. Ai, ai. Tem que ir lá naquele consultório dessa veia agora. Essa veia coroca aí, né? Oxi, eu não entendo. Ô, dona, mas você tem tudo isso de idade mesmo? Não, né? Se eu tivesse, seria gravidez de risco. Eu já expliquei já. Mas a doutora falou que é riscadíssimo. Ela é louca, né? Você sabe? Pera aí, só um minutinho, tá? Vou pegar essas coisas e roubar aqui do chão. Esmalote aí é o quê? Dinheiro. Mas você precisa de dinheiro mesmo. Não, você não deve acreditar nela, porque ela é louca. Você não tá entendendo? Certeza. Absoluta. Eu já falei. Se fosse gravidez de risco, eu não poderia ter o bebê. Ah, entendi. Porque quando é gravidez de risco, ou quando for teu filho, eu posso morrer, ou antes de ter o filho, o bebê pode morrer. Meu Deus. Eu não quero que os nossos bebês desapareçam, não. Então. Ah! Oxi, dona Maria, a pedra aí, menor. Relaxa. Oxi, relaxa. Tem um cara atirando a gente ali, dona Maria. Corre! Faz zigue-zague. Meu Deus, dona Maria. Desce no carro! Ai, meu Deus do céu, corre. Doze segundos depois... Meu Deus do céu, o cara mais foi morto. Você viu? O cara atirou no nosso carro lá. Ainda bem que a gente pulou dele e saiu correndo. Cadê a doutora? Doutora! Ô, velha coroca. Para, Michael. Mas ela é mesmo. Senão você não vem mais. Ah, eu vou vir sempre, eu sou o pai da criança. Oi, doutora. Oi, tudo bem, dona Maria? Josevaldo? Meu cliente, ô. Oxi, Josevaldo menor. E aí, Josevaldo, cadê aquele meu 1 milhão por hora lá, menor? Quando me vendeu a casa. Ah, para com isso. Vai ficar pensando nesses detalhes aí, menor. Você tem que dar o dinheiro e pronto, tá ligado? Ah, mas então, né, doutora? Eu vim fazer a consulta com a senhora. Ah, consulta? É. Você não falou pra mim vir. Como você chegou aqui tão rápido? Ah, tele-transporte. Ah, tá. Oxi, como assim? Vou ficar aqui sentadinho aqui. Mas, então, né, se ele estiver na minha frente, eu espero. Tá tudo bem. É, eu tô cuidando dele aqui. Vem pra casa, eu levo. Como que é o nome dele mesmo? Josevaldo. Tchau, José. Vem cá, aqui na frente, aqui. Tá bom, aqui. Tá bom, aqui. Isso. Então, menor, o que aconteceu com você mesmo? Ah, eu tô meio traumatizado, eu. É, meio? Por quê? É. Porque eu tava lá na minha empresa vendendo meus produtos lá. E... E chegou lá três caras lá, três pessoas começaram a me assaltar. Sério? Michael, eu vou tomar uma água, tá? Tá bom, vai lá, dona Maria. Mas, então, você tá bem? O que aconteceu? Quer um exame? Ai, eu tava um tiro no meu pé. Eu não tiro no pé? Deixa eu ver esse pé aqui. Nossa senhora, vamos ter que cortar fora ele. Eita, priu lá, meu não. E agora? Vai cortar o pé do Josevaldo. Não, pô, é rapidinho, nós colocar outro de ferro. Voltei, Michael, voltei. Ah, que bom, dona Maria. Ô, dona Maria. Oi. A doutora falou que vai ter que cortar o pé do Josevaldo fora. Mixe, vai ficar saci-pererê. Por quê? Por quê? Eu não quero cortar meu pé, não. Vai ter que cortar, já era. Deixa eu ver de novo aqui. Tá bom, vai. Ah, não, pô. Oxe, é só um band-aid e já tá bom, já. Ah, ainda bem. Nossa, deu sorte, hein, dona Maria. Quer água? Eu quero, busca lá pra mim, dona Maria. Que eu tava aqui, interessante essa história aqui. Ah, então, então, Josevaldo, você foi muito bom te atender. Coloquei o band-aid aqui, já. Coloquei, bota o curativo logo aí. Coloquei já, pô. Tá buscando? Ah, vai ser rápido, viu? Aqui, Michael, aqui, ó. Aqui, água, água. Olha, dona Maria, obrigado, obrigado. Aham. Ah, mas então, doutora, vai demorar muito pra me atender. Calma aí, calma, calma. Eu já tô expulsando ele aqui, já. É porque meu filho tá na casa da namorada e eu tenho que buscar ele. Então, fala, Josevaldo, o que você precisa? Eu vou comprar o hospital só pra dar um aumento pra vocês. O quê? Oxe, você viu isso, dona Maria? Eu vi, eu vi. Nossa, pode comprar então, o dono daqui é mó chato. Você me tatuou muito bem, eu vou comprar ele lá agora. Vou lá comprar. Oxe, então tá, né? Tchau, tchau. Ô, filha da minha paga, não pagou a consulta. Ah, foi mal, tô faltando. Oxe, ó. Dez mil. Um milhão de crédito, eu ganho. O quê? Um milhão? Ah, obrigado, volte sempre. Então, dona Maria. Oi. Ah, o... Ah, fica quieto, Michael, fica quieto. Oxe, você não vai participar da consulta, sou eu. Hum, o que foi, doutora? Então, vamos lá embaixo examinar seus bebês? Ah, vamos sim. Eu vou ficar aqui? Não, vem, né? Ah, tá. E aí, doutora? Vamos olhar aqui, ó. Meu Deus, dona Maria. Agora ferrou o meme, hein? O quê? O que aconteceu? Pera aí, que eu tô cansado. Ai, caiu aqui. Meu Deus, você tá bem? Ai, dona Maria, me levanta aí. Aí, obrigado, velho, a coroca. É, então. Dona Maria, tá pegando fogo aí? Ah, não, isso daqui é de mentira. De mentira? Aham. Oxe, o que tá acontecendo aí? É, o que tá acontecendo aqui? Então, é... Acho que já tem o exame aqui. Vamos lá pra cima de novo, tá? Eu já vi tudo aqui. Ah, não, faltou a anestesia, né? A anestesia. E você, dona Maria, você gosta, né? Aham, eu gosto, eu gosto. Levar uma madeirada na cabeça. Cadê meu porrete? Procura esse seu? Não sei onde que tá, não. Vou lá buscar ele. Tá. Lá, 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 lá. Uou, tudo na pulgada. Ai! Dois mil anos depois. Nossa, dona Maria, a doutora tá demorando muito, né? Pra pegar aquela anestesia lá. É mesmo, hein? Tá demorando muito, hein? Ela não demora às vezes. Não, mas você quer tomar mesmo essa anestesia aí? Não vai doer não em você? Não. Certeza? Aham, é de boa. Ai, ai, cheguei aqui, gente. Não achei meia anestesia, não, viu? Você tá suave hoje, viu, dona Maria? Opa, aí sim, dona Maria. Não vai nem precisar de anestesia, hein? É, aí sim. É. Então, dona Maria. Oxe, o que é aquilo verde no seu computador? Oxe, verde? Verde. Sei lá, o que é isso aqui? Deixa eu apertar aqui nesse negócio aqui. Ai, meu Deus do céu! Oxe! 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 O que é isso aí? O que é esse bonitão aqui? Michael, lembra aquela floguidinha teleportado pra cá? Aham? E se isso daí for coisa da magia dela teleportar? Eita priô, menina. Aí ela teleportou um cara do nada pra cá. É mesmo, né? Mas aqui, doutora, eu vou deitar aqui no chão pra você ver minha barriga. Pode vir ver. Pode vir? Pode vir. Se eu não quiser. Aí eu vou procurar outro médico que queira. Eu já vi sua barriga já, ó. Eu tenho uma péssima notícia pra falar pra você. Ah, o quê? Vai sentar, vai, ô, periquiçosa. É, tá bom. Senta aí, dona Maria. Senta aí, que a bicha tá braba. Tô sentada! Senta aí, que a bicha tá braba. Ah, fala. Então, menina. Sai daqui, ô bicho feio. Oxe. Então, dona Maria. Eu sinto lhe dizer que, na verdade, você nunca teve dois filhos na barriga, não. Oxe, como assim? Ontem você foi no banheiro? Fui. Três, cinco vezes. Então, era um cocôzinho acumulado um, mas o outro é filho mesmo. Ah, o outro é filho, então. Era um que era só cocô, então não é gêmeos. Eu peguei lá na máquina, lá parecia o cocô era tão grande que parecia outra criança, entendeu? Aí eu confundi. Então, né, mas e agora? Eu comprei dois berços de ouro, vou ter que vender o outro. Vende os dois e bota o menino no chão. É o quê, doutora? Oxe. Não, tá louca? Eu vou deixar um berço de ouro e vou vender o outro. Ah, dá pra mim, pô. Eu vendo pra você. Não, você não tem filho? E daí? Não, garota, mas era só isso? Quando que ficou a consulta? Ah, como hoje você chegou atrasado, vai ser 20 mil. Todo dia é 20 mil, então todo dia chega atrasado, é? Toma. Não, a normalidade é 10. Toma. Daí, vai. Oxe. Agora pode ir embora, vai ouvir a coroca. Tchau. Bora, 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 doutora Maria. Acho que ela vai querer se torquir mais nós aí, menor. Tá louco. Vou consultar a cara da preula. Bora aí, vai. Mete o pé no acelerador aí. Ô, pera aí, doutora Maria. Você não tá triste, não, que você perdeu um filho? Eu não perdi, era bosta. Mas você deu descarga no nosso filho. Meu filho não, eu não tava grávida de dois filhos. Era um, foi igual a doutora falou, um era bosta. Então, tá tudo bem, eu não tô triste. Pelo menos o que ele, filho de verdade, tá aqui, tá saudável ainda. Ah, entendeu, então. Bora rapidão pra casa aí, então. Não acredito que o Gabriel foi pra casa da namorada dele de novo. Não, ele deixa ele... Não, muda ele pra lá agora já, né? É, ele só quer viver... Eita. E agora, Maria? Relaxa. Calma o carro aqui. Ele agora só quer viver lá? Só. Olha o... Não, é Maria que é o que você fez aqui. Relaxa, relaxa. Calma. Não, eu tô calmo, pô. Não sei por quanto tempo. Acelera esse bode véio aí. Ai, Dona Maria! Meu Deus! Fica pra trás, trouxa! Ai, essa Dona Maria, meu nome, me deixou pra trás, mano. Você é louco, mó desumilda. Como pode me deixar pra trás desse jeito? O pai dos filhos dela, a pessoa que ela mais ama nesse mundo aqui, e fica de graça aí. Ô, Dona Maria! Ô, velho, coroa, que tá chorando ainda? Eu que deveria tá chorando, você me deixou lá na rua, lá. No asfalto quente. Tô nem aí pra você. Por que você tá chorando aí? Não te interessa não. Por que você tá chorando, Maria? Não te interessa não. Interessa sim. Não te interessa não. E cadê Gabriel? Você tá escutando isso? Oxe, o que é esse barulho é esse aí? Opa, e aí, Gabriel, beleza, meu mano? Tá precisando de uma ajudinha aí? Não, mano, nós já se conhecemos há muitos anos, já. Não tem mais essa daí, não. Então segura aqui pra mim. Ah, seguro. Ah, o que é essa aqui? Vou pegar ali. Não, é cocô, vou pegar ali o papel gênico. Ai, credo, meu Deus do céu. Não, mas também não, deixa eu lavar minha mão aqui. Aí não dá, menor, também, né? O que foi, hein, Maicon? É uma legal, Maicon. Agora segurar é outra, né? É totalmente diferente, né? Por que você deve ser assim? Teve praia? Eu fui pra praia com a sua mãe. E eu? Ah, você vive na casa da sua namoradinha. Mas, mas ela não teve praia. Então, ó, eu fui pra praia com a sua mãe. Aí quando a gente voltou pra casa, a doutora tava aqui esperando a gente, menor. Tava? Tava. Mas eu tenho os filhinhos? Então, menor, deixa eu te explicar o que aconteceu. A sua mãe, ela na doutora, falou que tinha gêmeos. Gêmeos? É, lembra, não? Que você ia ter irmãozinho gêmeos? Sim, sim, dois filhinhos. Então, menor, não vai ter mais. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal, mano. Quis dar uma trolladinha no final aí de vocês aí. Mas é isso aí, gente, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão insanamente insano aí, mano. Compartilha o vídeo aí com algum amiguinho seu que deve gostar do vídeo também. Se inscreve no canal se você for novo. E eu quero ver todo mundo que vem no hospital aí nos comentários, mano. Quem assistiu até o final aqui do vídeo aqui. E aí, o que vocês acharam, mano, que a dona Maria não vai ter mais gêmeos? Vai ter um filho só? Deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo aí. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.